Banda de Música Antônio Filgueiras Lima A banda de música da minha terra natal Nos meus tempos de menino vagabundo Era a banda de música mais original que havia neste mundo Mestre Bezerra, o maioral da banda Metida em sua farda branca reluzente Lá na frente, musicalmente Como um príncipe negro da Luanda Ele tocava um instrumento enorme Desconforme Que o envolvia da cabeça ao tronco Qual uma cobra amarela de metal Cuja boca se abria para a gente ameaçadoramente Era um bombardão que nos falava assim Em meio a um clássico e monótono dobrado Sempre no mesmo som Sem tom Tão bom Prom, 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 prom O mulato da requinta espiritual requintava Um finíssimo requinte musical Mas o pistão estralejava Gritava, escandalizava E o bombo com o lombo jabambo Num ribombo de truvão Tum, 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 bum, bão Tum, bum, bão Já vai tão longe, tão longe Mas ainda hoje Mas ainda hoje eu escuto emocionado Nos recessos profundos do meu ser A melodia indefinida e mansa Do velhíssimo dobrado Que embalou os meus sonhos de criança E diante da infância que passou A distância afinal me persuade De que aquela banda de música pequenina Era, naquele tempo, tão harmoniosa quanto hoje Ouvida assim Através da saudade Tum, tum, tum Tum, tum, tum